Doses da vacina chinesa Coronavac chegaram nesta madrugada a São Paulo. No total, 9 mil brasileiros vão participar da última etapa de testes para a imunização contra o coronavírus. Os lotes do laboratório chinês Sinovac Biotec desembarcaram por volta das 4h20 da manhã no aeroporto de Cumbica. O voo partiu de Frankfurt, na Alemanha, e teve duração de 11 horas. O envio dos testes ao Brasil é resultado de uma parceria entre o governo de São Paulo, por meio do Instituto Butantan e o laboratório chinês. A vacina está na última fase de testes e é considerada uma das mais avançadas contra o coronavírus. Além de São Paulo, os testes serão realizados em voluntários no Distrito Federal, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Participam dessa fase profissionais da saúde que ainda não tiveram a doença. Caso sejam comprovadas a eficácia e a segurança da vacina, a expectativa é que as doses estejam disponíveis para distribuição no Brasil a partir do primeiro semestre de 2021. A capacidade de produção do Instituto Butantan é de 100 milhões de doses, quase metade da população brasileira.